Vem cá, quer aprender três assuntos mais cobrados na prova da PM Bahia? Se a sua resposta for sim, vem comigo que esse vídeo é para você. Eu sou o professor Marcão, especialista na área de carreiras policiais. Uma boa noite a todos e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a essa aula onde eu vou te mostrar que é possível sim aprender matemática para passar na prova da PM Bahia. Para cima da FCC, aqui é barril dobrado e aqui você vai aprender para passar no concurso. Legal? Então família, caneta e papel na mão, sem quiri-quiri, corococó, sorrisão no rosto e para cima deles. Vamos lá, vamos dar início à nossa aula. Antes de começarmos a quebrar as questões, eu preciso trocar uma ideia com você. Vamos lá. Você sabe o que é a tríade do método MPP? A tríade do método MPP são as três técnicas que regem a nossa metodologia de ensino. E eu vou falar para você aqui no sapatinho, cada uma delas separadamente, para você entender o método MPP, o que você vai aprender lá no nosso curso, por que nós aprovamos os alunos? É por causa disso aqui. Beleza? Então vamos lá. Primeira técnica do método MPP. Está aqui. É o método 250. Marcão, eu sou aquele aluno agoniado. Para que serve o método 250? O que eu vou aprender com o método 250? O método 250, você vai aprender a interpretar as questões. Então, de cara, a gente já quebra essa objeção que atormenta vários alunos. Então, a primeira coisa que você aprende no curso é interpretar. Então, o método 250, você vai aprender a interpretar as questões e tal. Você interpretando, sendo muito sincero, você interpretando a questão de forma correta, você já tem aí 50% da questão. Você já tem aí metade do exercício. Por isso que o nome é método 250. Legal? Então, a primeira etapa é interpretar. Qual é a próxima etapa do processo? É resolver. Para resolver as questões, entra em cena a segunda técnica do método, que é a técnica R. Então, com a técnica R, você aprende a forma correta de se resolver cada tipo de exercício. Qual macete você tem que utilizar para resolver determinada questão. Enfim, com a técnica R, você passa a acertar, num curto prazo de tempo, você passa a evoluir, você passa a acertar as questões que tanto te atormentavam. Então, você seguindo ali o passo a passo, você consegue evoluir. O que significa o R? Estudar, revisar e exercitar. Estudar, revisar e exercitar. Qual é o erro que o aluno comete? Ele pula. Ele vai logo para o exercício. Ainda mais quando sai o edital. Ele acha que tem uma pílula mágica. Não tem pílula mágica. Se você pensa nisso, que tem pílula mágica, nem compra o curso. É um processo. Claro, falta pouco tempo para a prova, você vai ter que se dedicar mais. Você vai ter que dormir tarde, acordar cedo, estudar os finais de semana. Não há vitória sem sacrifício. Tá legal? Agora, milagre aqui, a gente não promete. Legal? O aluno compra o curso e já começa. Ah, o que eu não tenho que estudar? Não sei o quê. Cara, nem compra o curso. Porque aqui o papo é reto. Você vai conseguir? Vai. Mas aí tem que se dedicar. Tem todo um trabalho, todo um entendimento, todo um psicológico. Você já começa perdendo aqui, na mente. O poder da mente é tudo. Então, vai ter que dormir mais tarde, acordar mais cedo, estudar feriado, final de semana, Natal, Ano Novo. E assim vai, para você chegar lá no seu objetivo. Legal? E a terceira técnica é a prática. Técnica 20-80. No curso da PM Bahia, é assim, 20% de teoria e 80% do exercício. Então, é muita prática. Aí o aluno consegue ali aprender a matemática para passar no concurso. E seguindo aí as três técnicas, você vai chegar no seu maior objetivo, que é a sua aprovação. Legal? Então, família, aqui é assim, o papo é reto, às vezes não é aquilo que você quer escutar, mas é o que você precisa, para você evoluir, para você chegar aí na sua aprovação. Não tem milagre. Aqui tem trabalho. Trabalho duro, duro, duro. Beleza? Agora, família linda, vamos lá. Tomou um puxão de orelha, agora vamos lá. Falei da tríade, do método, agora vamos aplicar e aprender com o método MPP. Agora você vai aprender um pouquinho do que nós ensinamos para os nossos alunos do curso da PM Bahia. a galera que faz parte do grupo 2,5%. Ah, por que grupo 2,5%? 95% do nosso conteúdo é gratuito. Nós distribuímos aqui várias aulas, vários conteúdos aqui no YouTube. Então, 95% do nosso conteúdo é gratuito e de muita qualidade. A gente sempre fala isso. Muito melhor que vários conteúdos pagos por aí. Mas nada se compara aos 5%. Nada se compara ao grupo dos 5%. Nada se compara. Beleza? É diferenciado. Legal? Por isso que o nome é grupo dos 5%, né? É elite. Ali é diferenciado. O papo é outro. E hoje você vai ter a oportunidade de aprender um pouquinho do que nós ensinamos para essa galera. Então, vamos lá, família. Decolando aí. Rumo ao topo. Vamos lá. Primeira questão na tela. Primeira coisa que você tem que fazer no exercício é interpretar. É isso aí. Primeira etapa. Interpretar. Interpreta, resolve. Repete na sua casa. Interpreta, resolve. Por isso que você não consegue desenvolver a questão. Porque você quer interpretar e resolver ao mesmo tempo. E não rola. Tudo tem que ter organização. É a vida, né, cara? Você tem que ser uma pessoa organizada. E isso reflete aqui também nos estudos. Tem que ter organização. Então, são etapas. Primeiro interpreta, depois resolve. Legal? E para interpretar, nós utilizamos a primeira técnica do método MPP, que é o método do I-50 ou método das marcações. E a primeira técnica funciona assim, vamos lá. Sublinhar para interpretar. Sublinhar para interpretar. Método dois cinquenta neles, ó. Simbora. A quantidade de números ímpares com três algarismos distintos que podem ser formados com os algarismos zero, um, três, quatro, oito e nove é... Então, vamos lá. interpretando a questão, né, pela característica da questão, ficou muito claro para a gente que é um probleminha sobre arranjo. É um probleminha de análise combinatória sobre arranjo. Qual é a característica marcante aqui, né, para você identificar que o problema é de arranjo? Quantidade de números. Sempre que o problema perguntar quantidade de senhas, quantidade de placas de automóveis, quantidade de números, sempre nesse contexto, né, numérico, né, de formação de agrupamentos numéricos, o problema é de arranjo. Então, pela característica, você já sabe que o problema é sobre arranjo. Legal? Então, família, primeira etapa é cumprida. Problema sobre arranjo. Legal. Interpretou, resolve. Agora, vamos lá. Próxima etapa é resolver. Aí, entra em cena a segunda técnica do método. Técnica R. O que significa esse R? Estudar, revisar e exercitar. Então, lá no curso da PM Bahia, de tanto o cara praticar, de tanto o cara revisar ali a matéria, ele já sabe o que tem que fazer para resolver um problema de arranjo. Na concorrência, o cara vai falar para você usar a fórmula, porque você não tem um método. E eu sempre brinco com os alunos. Eu falo que um aluno sem macete, um aluno sem método, é igual um leão sem dente na savana. Uma hora você vai ser abatido. Uma hora você vai cair. Porque prova é tempo. Por mais que você não goste, prova é tempo. Você quer passar no concurso, você não quer virar matemático. Então, você tem que ter esses ganchos, você tem que ter essas malandragens. Então, aluno MPP é assim. De tanto o cara praticar, o cara bate o olho, caramba, é um probleminha de arranjo. Opa, para resolver um probleminha de arranjo, eu não uso a fórmula, eu uso o PFC. O que é o PFC, Marcão? É o princípio fundamental da contagem. que é um princípio multiplicativo, onde multiplicamos cada etapa do problema. Então, é um princípio multiplicativo. E aqui nós trabalhamos com o quê? Com as possibilidades. Então, vamos lá, executando aqui a missão. Eu quero formar um número. E esse número tem quantos algarismos? Três. Ele está falando aqui que o número tem que ter três algarismos distintos. Então, vou colocar aqui. Três algarismos. Três etapas. Três algarismos. Agora, a gente vai trabalhar com as possibilidades e com as restrições. Qual é a primeira restrição? Tem que ser o número ímpar. Então, para ser ímpar, essa posição aqui, a última posição, eu não posso colocar qualquer algarismo. Na última posição, dentro do que ele me mostrou aqui, eu só posso colocar ali o 1, o 3 ou o 9, que são os ímpares na parada. Então, na última posição, eu teria quantas possibilidades? Três. Esse três aqui não é o algarismo três. Esse três aqui representa três possibilidades. Cuidado. O inimigo vai tentar entrar na tua mente. Você vai começar a ouvir vozes, vai ficar meio louco. Calma, o 3 não é o algarismo, é a possibilidade. Legal, vamos lá. Aqui você pensa muito para pouca coisa, análise combinatória, você está fazendo uma análise, cabeça de gelo. Vamos lá, para a primeira posição, teoricamente, eu posso usar qualquer um, né? Eu posso usar qualquer um, né? Mas, porém, entretanto, o mundo é feio. Vamos lá, presta atenção nessa parada, se não é voodoo, é bizu. O que é bizu? É uma dica muito legal. Sempre que ele falar em número, cara, problema, falou em número, número não começa com zero, tá? Em hipótese alguma. Número, opa, Marcão falou, Marcão deu bizu, número, opa, número não começa com zero. Então, aqui, para essa posição aqui, eu posso usar qualquer um, menos o zero, e o ímpar que eu usei aqui no final, né? Porque essa posição já está ocupada, então, eu tenho que tirar dois algarismos da parada, né? Do total que eu tenho ali, eu tenho que diminuir dois, por quê? Não pode repetir, por isso que eu tenho que tirar esse ímpar. Então, das seis, né? Possibilidades que eu tenho aqui, eu tenho que tirar duas, o zero e o ímpar que eu utilizei lá no final. Então, para essa posição aqui, sobraram quatro possibilidades. Consequentemente, para essa daqui, sobraram três, porque não pode repetir, mais o zero, porque agora o zero pode entrar. ele não pode entrar no início do número, mas naquela posição intermediária ele pode entrar. Então, agora eu tenho novamente quatro possibilidades. Multiplicando, quatro vezes quatro, dezesseis, dezesseis vezes três, quarenta e oito. Olhando ali as opções, gabarito, letra, bravo, marco o V da vitória e vai ser feliz. legal? Então, probleminha aí de arranjo, né? Que envolve aí agrupamentos numéricos. Acredito muito numa questãozinha dessa na sua prova. Então, matamos aí a primeira questão e vamos lá, cochilou, caiximbo cai, para cima deles. Vamos lá, próxima questão, sublinhar para interpretar. método dos cinquenta neles. Matemática é repetição, cara. Vamos lá. No treinamento para o teste físico da PM, Marim estabeleceu que sempre correria quinhentos metros a mais do que o dia anterior. Sublinhar para interpretar. sabe-se que no terceiro dia de treinamento ele percorreu três mil e duzentos metros. Quantos quilômetros Marim percorrerá no décimo quinto dia de treinamento? Então, pela característica da questão, ficou muito claro para a gente que é um probleminha de progressão aritmética. Olha o que ele falou aqui, quinhentos metros a mais do que o dia anterior. Então, é uma sequência numérica que vai aumentar de quinhentos e quinhentos, ou seja, é um aumento constante. Cada termo a partir do segundo é o anterior acrescido por uma constante. Ou seja, você soma quinhentos metros ali constantemente. Então, por essa característica, por ser constante, essa sequência numérica é uma PA. Beleza? E o que ele está querendo na questão? Isso também é importante você interpretar, você saber. O que ele está querendo? Ele está querendo quantos metros o Marim percorrerá no décimo quinto dia de treinamento. Ah, Marcão, vou ficar somando ali, quinhentos, quinhentos, quinhentos. Beleza, imagina se ele perguntasse no centésimo dia. no milésimo dia. Pô, ia dar cãibra na tua mão e você ia estar lá contando. Claro que não é para você fazer isso. Deve existir alguma ferramenta matemática que faça você resolver isso rapidamente. Aí entra a segunda técnica. Com a segunda técnica é que você vai aprender essas malandragens. qual é a forma correta de eu encontrar esse valor no décimo quinto dia sem ter que ficar somando quinhentos e quinhentos. Pô, Marcão, eu tenho que usar aqui a fórmula do termo geral da PA. Então, para resolver isso aqui, eu tenho que usar a fórmula do termo geral da PA. Então, aluno MPP é assim, de tanto o cara estudar, revisar, estudar, revisar, ele já sabe o décimo quinto termo. Tem que usar a fórmula do termo geral da PA. Só que aí que são elas. O jeito tradicional na concorrência ele usa a fórmula do termo geral em função do A1. E no nosso curso nós ensinamos o seguinte, você pode colocar em função de qualquer termo. Nesse caso aqui, ele está dando o valor do terceiro dia de treinamento. O A3, o terceiro dia de treinamento. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar todo mundo em função do A3. Eu vou ensinar você a deduzir a fórmula. Olha a malandragem. O A4. Quem é o A4? É o A3 mais um R. Por que 1R? Porque 4 menos 3 vai dar 1. Vai seguir uma lógica. O A5 é o A3 mais 2R. 5 menos 3 vai dar 2. Está lento. O A6 é o A3 mais 3R. 6 menos 3 vai dar 3. Agora, você já sabe. Montar ali a formulazinha do A15. Ele não quer saber do 15º dia. Então, o A15 vai ser o A3 mais quanto? Coloca aí no bate-papo. Vamos lá. Vamos ver se você está viajando ou se você está prestando atenção na aula. O A15 é o A3 mais quanto? Pô, mais 12R. Por que 12R? Porque 15 menos 3 vai dar 12. Aí, um abraço. É só aplicar a fórmula. A15 vai ser igual ao A3 que é 3 e 200 mais 200 mais 12 vezes R ou seja, 12 vezes 500. Esses 500 a mais é o que nós chamamos de razão da P.A. É a constante. Vai de 500 e 500. Aí, um abraço, família linda. Ó, 3 e 200 mais 6 mil 6 mil mais 3 e 200 vai dar 9 e 200 que é a mesma coisa que 9,2 quilômetros. Olhando ali as opções, gabarito letra A marca o V da vitória e vai ser feliz. Então, família, em menos de 20 minutos de aula eu estou mostrando para você que o método funciona. Claro, que uma questão ou outra você vai ficar meio perdido porque você não tem aquele embasamento teórico. Aqui não chega a ser uma aula teórica. Aqui é uma demonstração do método. Ah, Marcão, fiquei com dificuldade aqui, outra ali. Isso é natural porque você não tem acesso ao método na íntegra. Aqui a gente está pontuando. É uma degustação. É uma degustação. E vem aquela coisa na tua cabeça. Caramba, será que eu consigo aprender com esse método? Pô, já fiz vários investimentos. Pô, só derrota, só enganação. Eu sei como funciona isso. Eu já fui aluno, já fui aprovado em alguns concursos e também passei por isso. E também passei por isso. Você se sente enganado, você se sente até burro. Você fala, caramba, eu não consigo aprender matemática. Pô, eu não vou realizar meu sonho. Família, de boa, se eu não estivesse vendo com meus próprios olhos a mudança na vida dos meus alunos, cara, eu já tinha fechado isso aqui. Eu e o Renato já tinha ido trabalhar em outra área, em outra coisa. Porque, cara, é diário. A gente vê a conquista diária dos nossos alunos. Diariamente chegam vários relatos aqui das conquistas dos nossos alunos. e esse é o nosso combustível. É isso que faz a gente seguir em frente. E para mostrar para você que vale a pena o investimento, está aqui, Lucas Knut, Knup, nosso aluno guerreiro, foi aprovado em vários concursos e mandou essa foto com essa mensagem para a gente. Eu mentalizo isso para vocês. Trabalhando desde dezembro, graças a você e o Marcão, que me permitiram arrebentar nas provas de matemática. Então, cara, aqui, o resultado, a vitória, é certa. Se você se dedicar e correr atrás, a vitória é certa. Então, família, eu tenho um convite para te fazer. Um convite. Amanhã, dia 25 do 10, amanhã, às 20 horas, vai rolar a imersão de matemática para PM Bahia. Tá legal? evento 100% online, 100% gratuito, que você não pode ficar de fora. Serão horas de conteúdo. A gente vai bater ali até sangrar na FCC. Vamos trocar, né, algumas ideias sobre concursos que a FGV, que a FCC, perdão, já fez para carreiras policiais. E, o mais importante, quem estiver na imersão terá uma condição mega ultra especial para comprar o nosso curso. Legal? O papo é reto. Quem tiver, o curso já está com descontão. Se você olha lá, o curso já está com preço legal. Mas quem participar da imersão terá uma condição melhor para comprar o curso. Legal? Então, família, quer passar no concurso da PM Bahia e realizar o sonho de ser policial? Entre agora mesmo no link e cadastre-se, porque amanhã nós vamos quebrar tudo. Amanhã é o dia da vitória, é o dia da virada. Né? Aqui não tem pessimismo, cara. Não tem pessimismo. Beleza? Amanhã é o grande dia. Você vai ter um conteúdo de qualidade e ainda vai ter oportunidade de estudar com a gente. vou mostrar para vocês o curso por dentro, como funciona o curso, para você realmente ver que o curso é diferenciado. Legal? E esse guerreiro aí que eu mostrei a foto, tá? Ele está aqui no podcast do Matemática para Passar. É o MPPcast. Tá legal? Acompanha aí porque toda semana vai ter um aluno nosso que foi aprovado e vai estar ali relatando, né? Como ele conseguiu chegar na sua aprovação. E o Lucas foi um desse, né? Semana passada, um desses, né? Semana passada ele participou do oitavo episódio. É só você procurar aqui no canal. MPPcast. Legal? Beleza? Então, família, é isso aí. Vamos lá. Tem mais uma questãozinha aqui para a gente detonar e vamos que vamos. Sublinhar para interpretar. A repetição. Método dois cinquenta neles, ó. Vamos lá, família. Seja a matriz A tal, tal, tal. A soma dos elementos da matriz A ao quadrado é... Então, família, aqui é um probleminha sobre matrizes. Ficou claro para a gente que, sem sombra de dúvidas, é um probleminha sobre matrizes. e ele está querendo a soma dos elementos da matriz de A ao quadrado. Por que é A ao quadrado? É A vezes A. Então, técnica R. Para resolver esse probleminha de matrizes, eu tenho que saber aqui a multiplicação. Eu tenho que saber aqui fazer a multiplicação entre matrizes. É uma questãozinha de operações com matrizes, mas nesse caso aqui eu vou usar a multiplicação A vezes A. Então, aqui. Está aqui a matriz A. Eu vou multiplicar por ela mesmo. A vezes A. E para fazer a multiplicação entre matrizes, é um processo bem mecânico. Vai seguir aqui uma lógica. Você vai multiplicar sempre linha com a coluna, como se você estivesse fazendo uma distributiva. Primeira linha com a primeira coluna. Aí vai seguir um bizuzinho. Vou fazer aqui um bizuzinho. Um macetezinho com vocês. Primeiro com primeiro. Primeiro com primeiro. Segundo com segundo. dois vezes três. Um vezes três. Três. Quatro mais três vai dar sete. Olha como é fácil. É bem mecânico. Linha, coluna. Primeiro com primeiro. Segundo com segundo. Agora, vamos lá. Vou repetir. Primeira linha com a segunda coluna. Aí, mesma coisa. Primeiro com primeiro. E segundo com segundo. Então, dois vezes um vai dar dois. Um vezes um vai dar um. Dois mais um vai dar três. Legal. Aí, vamos que vamos. Agora, segunda linha com a primeira coluna. É joguinho de paciência. Primeiro com primeiro. Primeiro com primeiro. Segundo com segundo. Então, três vezes dois, seis. Um vezes três, três. Seis mais três, nove. Mecânico. É mecânico. Agora, você vai pegar a segunda linha com a segunda coluna. Primeiro com primeiro. E segundo com segundo. Então, três vezes um, três. Um vezes um, um. Três mais um, quatro. Acabou. Pô, Marcão, não acredito que é só isso. Só isso. Aí, você vai seguir ali o que a questão está pedindo. Ele quer a soma. Sete. Mais três. Mais nove. Mais quatro. Dez, dezenove, vinte e três. Gabarito, letra D. Marco, o V da vitória. Ele vai ser feliz. E essa foi a nossa última questionzinha. Ah, Marcão. Não, não quero finalizar. Não quero que você acabe. Não quero que você finalize essa aula. Família, é isso aí. Finalizamos mais uma aula. E você já sabe. Amanhã é o grande dia e você é o nosso convidado. Legal? Vamos compartilhar, vamos lotar, né? Esse evento. Lembrando, para participar, tem que se cadastrar, porque o evento é fechado. Legal? Se você não entrar no link, você não vai conseguir. Beleza? Você não vai conseguir. Legal? Então, família, é isso aí. E um presente. Quer ter acesso ao resumo dessa aula com todas as minhas anotações? Entra aí no grupo. Entra aí no grupo, que daqui a pouco nós vamos liberar para você. E lembre-se que o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar. Insista, persista e não desista. Matemática é o quê? Para passar. Valeu, família. Um abraço. Tamo junto. Tchau.